Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, vamos fazer o teste na prática dessas fitas para colar fita de borda. Então, isso aqui é uma cola transferível ou uma fita com cola transferível. Então, a colação da fita de borda, procedimentos normais, cola de contato. Quando você utiliza cola de contato, daí você aplica a cola de contato na fita e na peça. Aguarda aquele tempinho e cola, tá? É uma opção. Nesse caso, precisa utilizar a cola de contato, que é um material químico, tá? Químico. Tem gente que não gosta de trabalhar e tem gente que nem pode trabalhar. Muitas vezes é só o cheiro um pouco mais forte do produto ali, entope nariz, a pessoa também não fica bem com essa situação. Alternativa, coladeira de fita de borda, tá? Utiliza ali a cola granulada. É bem eficiente, mas o ponto, vamos dizer assim, o ponto negativo, eu acho que até deve ter algum tipo de equipamento que faça nessas situações, é pra colar em peças, vamos dizer assim, irregulares, peças curvas ou peças como essa daqui e tudo mais, que ela tem quadradinha aqui e aí você não quer que fique com emenda, seria bem complicado de fazer de maneira única na máquina. Eu já vi até o pessoal fazendo na máquina, mas tipo, eles utilizam a máquina pra aplicar cola na peça e depois eles vêm rapidamente cola fita, mas isso exige prática, bastante prática. Então sobra como alternativa isso daqui, vamos testar pra ver se na prática vai ficar bom, que é a fita, ela é a fita com cola transferível. Então, enfim, a gente vai cortar um pedacinho, aplica aqui na peça, tira, a cola vai ficar aqui e a gente vem com a fita. Vamos ver qual vai ser o resultado. resultado? Essa daqui especificamente é da marca Fast Fix, tá? Eu tô vendo aqui que ela tá um pouquinho amassada e tudo mais, eu não vou dizer nem que não é culpa deles, tá? Da marca em si, o que eu vou avaliar aqui é a qualidade, se cola bem, como que fica o resultado, tá? Enfim, eu comprei de um vendedor e como tá no full, não é nem o vendedor que, o vendedor do Mercado Livre que é responsável pela embalagem, ele envia quem embala, é lá o Mercado Livre que embala pra poder enviar pra quem compra. Mas, vamos ver, se não atrapalhar em nada, isso daqui eu só tô vendo que, enfim, ela tá amassadinha aqui, não sei, enfim, às vezes pode contribuir de forma negativa pra que a cola não seja bem transferida. Então, eu vou desmontar aqui, isso aqui são suportes pra micro-ondas, é... aí, enfim, tem essas laterais aqui que são diferenciadas, essas partes retas aqui eu consigo aplicar lá na coladeira de borda. Agora, vamos ver aqui como que vai ser pra fazer a aplicação nessas laterais. Eu vou fazer nas duas, nessa arredondada aqui e também nessa aqui que é mais quadradinha. Então, enfim, aqui eu fiz uma adaptaçãozinha, como eu não tenho aquelas morcinhas de bancada, então, eu coloquei aqui, tá preso por grampo, um pedaço de madeira e eu vou prender essa peça aqui. A ideia é aplicar aqui, tá? Aqui eu consigo facilmente aplicar lá na fita de borda. E aqui não tem problema, aqui ser inteiro e aqui ser emenda. O que não é legal é ter emenda aqui na face. Vou pegar o grampinho agora. Opa! O outro grampinho caiu, né? Aqui eu prendo ele de maneira que fique livre aqui, tanto essa parte quanto essa parte. Estando bem fixa, já que vai ter que dar uma pinceladinha. E a ideia da aplicação dessa fita é, simplesmente, você vai pegar a fita, deixa eu ver onde está o começo dela aqui. Vai pegar a fita. Ó, esse que é o problema, tá vendo? Ela soltou aqui, ó, um pedacinho da... Descarga com os pedacinhos, porque senão vai fazer... Na hora de puxar a fita aqui, eu vou puxar devagar. Agora aqui, tudo ok, aparentemente tudo certo. Aí você vai colar essa fita, como se fosse colar uma fita de borda... É, na verdade, seria bom se eu tivesse a fita de borda assim, né? A gente já vinha e eu já puxava a fita de borda aqui e ela já colava, tá? Aí você vai... Descer aqui uma pressãozinha nela. Se tiver um... Um paninho também pra... Ajudar aqui a deslizar mais fácil. Aí esse processo é pra... Que a cola... Ela fique aderida aqui no material. E quando você puxar, só vai sair aqui a proteção... E vai ficar exposta a cola pra entrar com o material, tá? A pessoa fala que é bom passar uma madeirinha também... Mas... Acho que o paninho também... Já ajuda bem na questão de fazer o pressionamento. Aí agora é... A ideia é tirar aqui, ó. Tá vendo? Aí a fita separou do... Do adesivo, ó. A fita separou, já ficou o adesivo aqui. Nem vi, mas tava muito na beiradinha. Vendo? Agora isso daqui que tá aqui já é o adesivo. Agora a gente vai entrar com a fita. Aí cada um vê qual que é melhor... O lado de iniciar. Agora eu vou vim aqui... Tô tensionando a fita por causa da curva aqui, ok? Posso até retirar o excesso aqui da fita. A pressão aqui... Eu tô usando o pano, mas... O pessoal diz, ah, eu utilizo pela de madeirinha. Tá? Às vezes a madeira, dependendo se não for bem lisinha... Essa aqui ainda é bem lisa de um dos lados. Tudo meio que... Dá uma raspada na fita. Vou fazer aquele... Agora aqui eu tô forçando mais pra... Marcar a lateral da fita onde eu vou cortar. Agora eu vou remover com o estilete. Tá? Aqui é só pra... Evidenciar um pouco a... O local do corte. Só pegar o estilete... Só pegar o estilete... Aqui é só a parte que vai se removir. Então, enfim... Colou... Vou remover ele daqui... Isso é pra tirar... Pra fazer a remoção aqui. Acho que é mais fácil, não, amor? Dá uma entradinha com o estilete assim... E... No lado tá feito. Cuidado, viu? Muito cuidado com o estilete. Tem os refiladorzinhos e tal... Mas acho que quando for... Essas partes curvas assim... É muito mais fácil fazer com... O estilete. É sempre aquela questão... Apoia a maioria da lâmina sobre... O material, tá? E trabalha com ele no meio... Meio termo. Não muito de pé... E não muito deitado. Meio termo assim, ó. Tá? Então, a referência... É sempre aqui, ó. Tá? Então, aqui, enfim... Dá uma forçadinha. Pode ser que eventualmente... Porque essa peça aqui... Não tem a ver com a cola e tal. Ela não foi recortada bem paralelinha. Mas, ó... Nesse lugar que dá uma levantadinha... Você consegue... Uma forçadinha e a fita se adapta. Mas... Gostei, tá? Gostei, gostei mesmo, né? Às vezes a pessoa fala... Ah, tá falando bem da marca... Não sei o quê. É... Quem tem patrocínio da marca... É meio que obrigado, tá? Porque é tipo assim... Ah, não. O cara é patrocinado... Mas ele não vai. Ele tá falando a verdade. Mas sabe que se falar mal... Não vai ser bem visto... Pela marca. Tá? Mas pra quem é... No dia a dia não tem nada a ver também... Mas é... De verdade. Gostei, viu? Gostei, gostei, gostei mesmo. Olha isso. A praticidade. Tá? A praticidade. A facilidade. Tá vendo? Adere. Adere bem mesmo. Olha aí. Tá? Agora vamos tentar nessa outra aqui. Essa outra aqui... Eu sei que vai dar um pouco de... De trabalho. Mas... Essa daqui não tem muito a ver com a... Se não ficar muito bacana... Não tem muito a ver com a fita. O problema tá aqui, ó. Tá vendo como que tá aqui, ó? Não sei se vocês conseguem perceber. Aparentemente vocês veem o corte reto. Mas aqui ele tá meio onduladinho. Tá? Mas eu acho que se pressionar a fita... Ela deve... Dar uma adaptada aqui. Tá? Sempre bem limpo, né? Principalmente... Livre de... 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 De pó. Botar o grampo. Aqui. E uma aqui. Novamente. Pegar a fita. Pegar a fita. Levanta ela aqui. Cola no início. E dando uma... Esticadinha nela pra... Pra você adaptar essa... Dobra que tem. E essas fitas... Também é aquela mesma condição. Tipo... Ah, o MDF é de 15. Eu vou comprar a fita de 18. Uma fita... Nem sei se tem fita de 15. Mas deve ser de 18. Não. É melhor comprar maior... Pra sobrar... E a gente remover o excesso. Tá? Porque senão... Tem que caprichar no alinhamento. Mas geralmente é isso. Mesmo o MDF de 15. Se recomenda que se utilize... A fita de borda de 22. Tá? Pra não ter dificuldade. Aí ela já fica... Tanto pro de 15. Quanto pro de... 18. Tá? O de 18 vai ficar com uma margem menor ali pra erro. Mas o de 15 passa tranquilo. Passando aqui. Paninha é mais pelo intuito de deslizar mais fácil. Ok? Se preferir passar uma madeirinha. Acho que já tá ok. Agora vamos remover aqui. Nessa hora de remover... Tem que se certificar que separou. Igual agora aqui. Agora separou. Dessa maneira assim. Tá vendo? Tá ficando... A camada de cola. E tá saindo só a cobertura. Agora eu vou vim com a fita. Aqui eu vou ter que dar uma boa tensionada por causa dessa dobra da quiminha aqui. Vou utilizar até a madeirinha pra evidenciar aqui um pouco essa dobra. Ajudar. Ajudar. Aí vem aqui. Mesma coisa bem aqui na viradinha. E agora aqui a gente finaliza. E agora aqui a gente finaliza. Chegar o excesso. Chegar o excesso. O paninho. Se você der uma boa forçar. Tá vendo? Ele já evidencia aqui o que eu vou remover. Eu acho que é até melhor do que a madeirinha porque não marca a fita. Não marca tipo assim. Não tira o revestimento da fita. Às vezes forçar dá uma riscada na fita. Na hora de iniciar como aqui tipo assim. É contra. Se você puxa pra cá. Às vezes a lâmina não entra. Não inicia o corte. A tendência é dar uma levantadinha no cantinho. Então sempre o cantinho. Você empurra a lâmina assim ó. Tá vendo? Dessa maneira. Como se você entrar aqui pra ela iniciar o corte. Aí você vem com ela. Aqui o excesso da cola. Às vezes vai dar uma seguradinha na lâmina. Ó. Nesse caso dessa peça. Sempre cuidadinho no canto. De novamente dar uma forçadinha pra dentro aqui ó. Só acertar esse cantinho. O que é 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 o que é. Só vamos fazer aqui. Um pouquinho de tiro Pra tirar da lâmina aqui Mas olha aí o resultado Gostei viu Gostei, gostei Fácil de trabalhar Óbvio que tem um custo Mas é um custo que Às vezes agrega Às vezes não, com certeza agrega Qualidade Nos itens que você faz Por mais que enfim É fácil calcular Você vai pagar na média Na média Sempre quando você comprar em mais quantidade Você vai pagar um valor menor Mas na média Comprando em quantidade 7, 8, 9 reais Cada rolinho de 10 metros Então você já sabe que metro De fita, só a parte da cola Vai ficar uns 90 centavos por metro Junta com mais a fita Que geralmente é um real Um real e 50 Acho que um real mais ou menos A média Se for dessas amadeiradas Um real o metro Então você já sabe Por exemplo, vai ter de custo Com fita Fita de borda E esse tipo de fita Uns 2 reais Um metro de borda fitada Custo Custo Cada um determina aí Qual é a sua margem Que estabelece em cima disso Mas cara Sinceramente eu gostei Gostei Pela praticidade Aparentemente aqui O que se tem É uma boa aderência Óbvio que Geralmente onde você coloca Fita de borda Não é um lugar Que vai ter muito atrito Mas se for Se for Esse o caso Uma borda De uma mesma coisa E tal É bom sempre Caprichar aqui Pra dar uma arredondadinha No canto Pra ela não ficar Evidenciada Sobre Tá As vezes você passa Estilete Fica uma margenzinha De nada Que não é um problema Pra uma borda Como essa Que não vai ter Não vai ficar nada Raspando aqui Mas as vezes É a borda de uma mesa As vezes a pessoa apoia E tudo mais Sim Aí tem que caprichar É Na hora de fazer A remoção aqui O ideal também Passar uma lixinha Pra dar uma Zerada Zerada Tô falando do zero Pra ficar até abaixo Aqui da superfície Do material Pra não ter esse tipo De problema Mas de uma maneira Geral Tá Gostei Gostei bastante Mesmo Tá Eu recomendaria Tá tendo Vamos ver ali Trabalho Trabalho No termo De muito Trabalho Pra fazer Essas partes Você quer fazer Umas peças Diferenciadas E as vezes Não faz Pela questão Pô Mas aí tem todo Aquele trabalho De colar Fita de bordo E tal Não quero trabalhar Com isso E tal Cara Excelente Alternativa Tá Gostei Muito Ok Então basicamente É isso galera Então gostou do vídeo Dá um joinha Inscreve no canal Que em breve Estarei postando Mais vídeos Falou Obrigado.